Sejam bem-vindos ao eShoppingNet DJ, solta o grave! DJ Gumer, a revolução no som automotivo Reme-se o papo e blasto e a mensagem DJ Gumer Você não vai me conquistar com seu radinho de filha Eu quero um som que abala um carro de corrida Você não vai me conquistar com seu radinho de filha Eu quero um som que abala um carro de corrida Elas querem que o carro seja zero E que a nossa corneta dê um derro Ela gosta de velocidade Agora eu vou jogar é na voracidade Faz o que DVD, aperta o play É muita pressão, tá ligado? Eu sei O olho cresceu quando viu o touchscreen Agora a gatinha vai dizer que tá afim Em cima da caixa na competição Ela sente o grave que faz tremer o chão Dispara os alarmes, acorda afinado Corneta, titânio e aí recalcado Sempre de mini saia Ela quer dançar Ela quer mexer, quer requebrar Mas se liga maluco se o som é fraco Ela te esnobe e vem ficar com o papo Você não vai me conquistar com seu radinho de filha Eu quero um som que abala um carro de corrida Tchau Obrigado.